É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Ney, por favor O nome do homem é esse aí, ó Lucas Graves Vai segurando, fio Mais um Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu na bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, tu dá conta de época Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobesinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobesinho Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu na bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda ponta de época Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobesinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobesinho Barulhando tudo, hein? Da, bluca!